Esta música eu gravei já há muitos, muitos anos. Era eu uma criança. Chama-se Pearl e... Não, tem pouca saída das concentrações, matadas e festas afins. Mas pareceu ser uma boa aqui para trazer um público. E foi, de facto, porque estou amando-se, por favor, que eu veni se voar aqui no meu cigarro. Chama-se Pearl e mais. E aí Amém. 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 Amém.